Gente, segunda vez aqui, continuando a parte da frente C, continuando a parte de taxonomia, agora vou aprofundar um pouco mais na taxonomia, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre evolução, do genia, mas aqui, principalmente taxonomia, inclusive alguns exercícios de reforço. Vamos lá. Classificações taxonômicas, aprofundamento da classificação taxonômica, categorias, nomenclatura e termos. Agora é a parte chatinha, que é decorar termos, e não tem para onde se esconder, né? Taxonomia, classificação taxonômica, vou até tirar minha cara aqui para vocês poderem ler direito. Classificação taxonômica, taxonomia é um campo da ciência que agrupa os organismos, baseados na característica deles, organizando em grupos e subgrupos de maneira hierárquica. Como assim, de maneira hierárquica? Por exemplo, vão ter grupos maiores, por exemplo, o reino vai abarcar uma grande quantidade de organismos. Aí, abaixo do reino, uma hierarquia menor, vai ter o filo, vai abarcar uma classe, mas classe também é uma dessas categorias. Mas assim, é disso que a gente está falando, maneira hierárquica, organizar grupos e subgrupos. Espécie, a unidade básica da taxonomia, não é um conceito definitivo na comunidade científica, Mas a definição mais difundida, mais prevalente, é a de Meyer, que em 77 coloca que Espécies são agrupamento de populações naturais, intercruzantes, reprodutivamente isoladas de outros organismos semelhantes. Mas essa definição se mostra ineficaz para muitos seres vivos, que se reproduzem assexuadamente, e espécies fósseis. Porque você não tem como saber se um bicho aqui, que é muito parecido com o outro, só o esqueleto dele, se eles podiam se reproduzir ou não. Então, tem uma limitação das espécies fósseis. As espécies fósseis tendem a ser muito mais específicas. Por exemplo, uma diferenciazinha aqui, opa, já é uma nova espécie. Sendo que, se fosse hoje, a gente ia considerar uma subespécie. Ou até mesmo só uma variação dentro da própria população de animais. E também tem um outro ponto. Animais muito próximos de si, do mesmo gênero, que se diferenciaram há pouco tempo evolutivamente, podem causar híbridos férteis. E aí, é onde Mayer peca um pouco. Só que assim, do mesmo jeito, essa definição de espécie é extremamente prevalente e é extremamente útil para a gente. Então, como que o conceito de espécie foi existir? Primeiro, dizer que espécies são seres que apenas se cruzam entre eles. Existem híbridos, que são cruzamentos de espécies diferentes, mas que por serem próximos geneticamente a certo nível, eles podem fazer híbridos. Por exemplo, o ligre. E também tem o tigreão. O ligre não é nada mais, nada menos que um leão, mas uma tigresa. Um leão macho, uma tigresa. Fazendo assim um animal híbrido, que geralmente vai apresentar vários problemas genéticos. Só que, alguns até mesmo são férteis. Assim, claro, vai ter tantos problemas genéticos que não vai ter como fazer uma espécie a partir dele. Mas, então, dizer que são apenas espécies, que são apenas grupos que se reproduzem entre si, está errado. Espécies se reproduzem gerando descendentes férteis. Mas, ainda assim está errado, porque existem híbridos que são completamente ok, que são férteis. Que se você pegar um animal que vive aqui nessa ilha, pegar um que vive no continente, vai causar uma nova espécie. Acontece que você está forçando isso. Você está pegando animais em cativeiro e fazendo esse tipo de coisa. Uma espécie, ela precisa estar ou na mesma região geográfica, ou ter um fluxo gênico real entre elas. E não uma coisa artificial de eu pegar um bicho daqui, um bicho de lá, cruzar e fazer ele. Por isso mesmo que as espécies, o conceito mais bem colocado é, se cruzam naturalmente entre si, naturalmente, não artificialmente, dando origem a descendentes férteis e que vivem na mesma região geográfica. Perfeitinho. Nomenclatura. Agora é a parte mais chata, que é decoreba. No latim ou latinizada. Sempre a espécie vai estar em latim ou latinizada. Pode ter origem do grego, pode ter origem do nada, você pode simplesmente inventar um nome no ovo, baseado em alguma coisa, mas tem que estar latinizado. Eles têm até espécies, por exemplo, tem uma aranha chamada Heteropoda David Bowie. Só colocou o nome David Bowie lá dentro e pode, e cabe, porque não é obrigatório estar em latim. Espécie. Binomial, gênero, mas mais epíteto específico. As pessoas geralmente decoram, né? Ah, o gênero, ele, aqui, o gênero, ele é em maiúsculo. Já espécie é minúsculo. Não. Espécie é maiúsculo também. Aquilo que tem letra minúscula é o epíteto específico ou o descritor específico. Então, não sejam ludibriados por esse tipo de gente que, às vezes, se confunde, porque o Enem não vai perdoar ninguém. Então, no exemplo do cavalo, né? Ecos ferus. Esse é o nome da espécie. Também tem a subespécie do cavalo doméstico, né? Mas, ecos é o gênero. Ecos ferus é a espécie. Ferus é o epíteto específico. É escrita em itálico, quando digitalizada, ou sublinhada, quando escrita à mão. Porque você não tem como escrever de ladinho. Ou melhor, você tem como escrever de ladinho, mas não vou considerar aquilo como itálico, né? Itálico é só digitalizado. Então, quando você for fazer uma escrita, sublinha. O gênero. Assim como outras categorias taxonômicas, é... Nossa, esqueci de botar o acento, não é. É escrito com a primeira letra em maiúsculo. Já o epíteto específico, sempre minúsculo. Acabou. Não tem discussão sobre isso. Abreviações são feitas apenas no gênero. Você sempre tem que manter o nome da espécie, porque é justamente... Ou melhor, o nome do epíteto específico. Eu já estou confundindo. Você tem que manter o nome do epíteto, do escritor, porque é isso que vai identificar realmente. Você pode botar o gênero apenas como uma letra. Por exemplo, tapiros terrestres, que é a anta, né? Tapiros. Tapiros terrestres é a espécie. T. Terrestres. Pode ser feito. Agora, eu não posso fazer tapiros T. Isso está errado. Se eu for abreviar, tem que ser no gênero. Quando a espécie não é especificada, ou melhor, quando a espécie não é identificada, ou não é importante a gente saber qual espécie, porque vai ver todos os do gênero que tem essa coisa, é dado o gênero e a abreviação SP no singular e SPP no plural. Não é SSP. Por exemplo, eu quero falar que o meu gato está com micose. E ele está mesmo. Microsporum, ele está com Microsporum SPP. Ou melhor, ele está com Microsporum SP. Porque eu não sei qual espécie. E também não faz... não importa. Eu sei qual o gênero e é isso que eu estou combatendo. Ou se eu quero falar, ah, ele... Existem várias espécies que causam esse tipo de coisa, só que todas do mesmo gênero. Então, Microsporum SPP. Enfim. Vamos lá. Nomenclatura. Vou tirar minha cabecinha daqui. Espera aí, trava um pouco o celular. Nomenclatura. A anatomia de uma espécie, né? É... Tripanosoma cruzi chagas 1909. Tripanosoma cruzi é a espécie acompanhada do nome de quem descobriu, de quem identificou, melhor. E o ano que foi descoberto. O ano que foi identificado, na verdade. A maioria das espécies já eram descobertas há muito tempo atrás. Só que só foram identificadas depois, né? Enfim, abreviações. Um exemplo, né? Tripanosoma cruzi chagas, ou você pode tirar a data. Tripanosoma cruzi, apenas. Ou tecruzi. Quando não é identificada a espécie, tripanosoma SP ou tripanosoma SPP, no plural. Enfim... Será que eu posso botar minha cabecinha? Não. Subespécie. Uma identificação biológica que denomina populações que se diferem de outras morfologicamente, ou comportamentalmente, ou geneticamente até, mas ainda podem se intercruzar, gerando descendentes férteis. Geralmente se localizam em regiões diferentes, de geográficas diferentes, ou de nichos diferentes. Por exemplo, uma espécie de sapinho, que... são da mesma espécie, só que um tem um comportamento de ficar mais no topo das árvores, e outro que gosta de ficar mais no chão. Eles podem até ser da mesma espécie, só que por terem nichos diferentes, eles vão se encontrar menos. Os que vivem embaixo, eles geralmente vão se encontrar mais, vão ter mais filhotes entre eles, e os de cima vão ter mais filhotes entre eles. assim vai separar um pouco o fluxo genético. Ainda assim eles podem se encontrar, beleza, ainda tem fluxo gênico, mas está tendo uma questão de diferenciação, são subespécies diferentes. Aqui eu dei o exemplo do tigre. O tigre é uma espécie, só que... é... patera tigris, né, espécie, mas tem a patera tigris tigris, que é o tigre de bengala, o tigre continental, que... é, aí tem uma outra subespécie, que é o patera tigris sumatrai. Eles podem se cruzar, eu posso pegar um tigre de sumatra, um tigre de bengala, e vai sair um filhotinho bonitinho. Mas eles vivem em regiões diferentes, naturalmente isso não ocorre. E mesmo que o filhote saia fértil, e beleza, e tudo mais, ainda assim, o fluxo genético entre essas populações é limitado. Aqui um adendo. A identificação de subespécies é crucial para a preservação. Eu vou abordar ecologia mais para depois, mas... é... já começando agora, né. É... O exemplo dos tigres, assim, se você for pegar todas as subespécies de tigre, o tigre como uma espécie ao todo, não é uma espécie em extinção. A espécie em si não está em extinção, mas todas as subespécies de tigre estão ameaçadas de extinção, algumas mais do que outras. E saber disso faz com que a gente consiga focar melhor. Por exemplo, se tem uma espécie que ela... melhor, se a espécie inteira tem, sei lá, 300 mil indivíduos, ah, não está em extinção, beleza. Só que, na verdade, são seis subespécies. Cada uma com uma quantidade menor ainda de indivíduos. E aí eu vou ter que focar melhor as ações de preservação, de conservação. Enfim. Existe também o conceito de sistema artificial e sistema natural. O sistema artificial, ele classifica os indivíduos baseados de forma arbitrária, que é, sem levar em conta, as características morfofisiológicas, anatômicas, muito menos filogenia. Por exemplo, organizar as plantas pela altura. Ah, porque tem as árvores e tem os arbustos. As árvores em si não é um grupo real, é um grupo artificial. Estou baseando isso numa característica totalmente arbitrária, tamanho, altura. Qualquer árvore pode ser alta, qualquer planta, de qualquer origem pode ser alta, exceto exceto musgos. Mas, enfim. Isso não é uma característica que agrega elas de forma genética. Outra coisa é os animais por método de locomoção. Os... Eu ia dar um exemplo um pouco mais específico, mas... Andar... Melhor, nadar de forma lateral. Isso é um método de locomoção na água. Peixes se locomovem de forma lateral. Serpentes marinhas, serpentes aquáticas, serpentes que vivem em lagos e rios, também se movimentam dessa forma. Mas isso não diz nada sobre a origem deles, sobre as características que eles realmente têm. Eles... As cobras não são peixes só por causa disso. Enfim, o sistema natural, aí, que é a coisa mais bonitinha, visa estabelecer relação entre... De parentesco entre os seres vivos, considerando caracteres relevantes, anatômicos, morfológicos, fisiológicos, bioquímicos e genéticos. Estabelecendo assim um parentesco evolutivo e ao mesmo tempo uma filogenia entre os diferentes grupos de seres vivos. Por exemplo, classificar de acordo com a semelhança genética ou por características morfológicas específicas. Por exemplo, existe um grupo de répteis que ele tem um joelho com uma bifurcação a mais no osso aqui, na perna, por exemplo. Tem uma bifurcação que eu não sei qual é o motivo de estar aí, só que eu posso usar isso para identificar os grupos que não são ele. Por exemplo, esse aqui vai ser o grupo tal, enquanto os outros que não têm isso vai ser outro grupo, porque isso aqui é uma característica que só ele poderia evoluir, que é, houve uma mutação, melhor, houve uma alteração, uma adaptação que só esse grupo teve e os descendentes levaram. Olha que coisa linda! Ao invés de você falar ah, o elefante, o rinoceronte e o hipopótamo são parentes porque eles são grandes. Não. Eu vou pegar uma característica minúscula que vai ter relação genética, vai ter relação de parentesco, de anatomia, de uma anatomia que identifica realmente quem são os verdadeiros parentes deles. Por exemplo, a gente sabe que o parente do rinoceronte é a anta e o cavalo, não o hipopótamo, porque os dois são grandes. Enfim, vamos lá. Observação. Famílias animais terminam com ida e as famílias vegetais terminam com ácea ou áceai. Por exemplo, mostelida que engloba os texugos, mangustos, suricatos e fabácea, que tem 19 mil espécies e eu não quero citar elas. Mas é um exemplo de como que a taxonomia funciona de formas diferentes. Não existe uma taxonomia que abarca todos os seres vivos com a mesma nomenclatura. A taxonomia de plantas é independente da taxonomia de animais. Então, não seja lubiado por isso também. Classificações taxonomicas de novo. Falei isso na aula passada, vou falar agora. Domínio, agora adicionando, reino filo, classe ordem, gênero e espécie. Reficofage. Eu não quero ver ninguém errando isso. Se você assistiu essa aula e você vai errar isso no Enem, eu não quero que você diga que você viu esse vídeo. Eu vou ficar envergonhado. Eu quero que você decore esse negócio aqui. Então, escreve isso. Se você achar que não tem dificuldade, melhor ainda. Coloca, escreve num post-it, coloca, sei lá, no teto do seu quarto para quando você acordar você olhar aquilo. Não é para esquecer. Oi, houve um imprevisto com o fone, como vocês podem ver. Não sei se o áudio melhorou ou piorou, mas vamos continuar. Exercício de fixação. Eu acho que é interessante colocar esse tipo de exercício para esse assunto, porque tem muito decoré, muitas vezes para que não é bem intuitivo, você tem que realmente ir lá e decorar. Então, achei interessante colocar. Vamos começar com uma questão de Albert Einstein, em 2020. Eu vou dar mais ou menos uns de 30 a 1 minuto, de 20 segundos a 1 minuto para responder aquela questão e eu vou falar, eu vou destruir cada alternativa depois de dar o tempo. Vamos começar então. A espécie papaver somnífero é a papoula, planta que é fonte da morfina, opióide utilizado, como atenuante da dor. Em busca de outras plantas que pudessem sintetizar o mesmo tipo de opióide, um pesquisador iniciou seu estudo selecionando espécies que tivessem com a papoula a maior proximidade evolutiva. Para isso, o primeiro critério dotado para a seleção das espécies foi que pertencessem a mesma ordem da papaver somnífero, p ao mesmo reino da papaver somnífero, c à mesma classe da papaver somnífero, d ao mesmo filo da papaver somnífero ou e ao mesmo gênero da papaver somnífero. Beleza? Um minutinho. Vou botar para qualmetrar, deve ter colocado antes. Agora! Agora! Aplausos! 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 seguir isso. A questão quer que a gente pegue a menor hierarquia, a mais limitante, a que é menos abrangente, que não pega um monte de seres vivos. Quer pegar o que tem mínimo. E se a gente já está falando de espécie, o que está acima de espécie, que é a resposta. E não é a ordem que está acima de espécie. Uma ordem tem vários grupos diferentes, vários gêneros diferentes. Mesmo o reino? Não, o reino plantai. Poxa, se eu pegar o musgo, que também faz parte do reino plantai, com certeza não vai ter morfina, né? Na mesma classe? Também não. Porque uma classe engloba várias ordens. Ao mesmo filo? Pior ainda. Filo está logo abaixo do reino. É extremamente abrangente. Ao mesmo gênero? Essa é a resposta. Papaver somníferum, gênero papaver. São espécies que estão bem próximas a ela. Porque são do mesmo gênero. Muitas vezes dá até para fazer um hibridismo, né? seres do mesmo gênero e criar espécies diferentes. Vamos para a próxima. Travou. Deu uma travada. Eu vou ficar aqui esperando dar certo. Então, essa questão aqui ela é muito semelhante. É basicamente a mesma questão de antes, essencialmente a mesma coisa. Só que mais elaborada, mais paparicada. Tem umas coisinhas interessantes que tornam ela um pouquinho mais difícil. Pelo menos para ler. UEA CIS Terceira etapa de 2018. Leia o texto para responder a questão. Braquicefalos Pernix, Braquicefalos Porticário, Braquicefalos Fuscolineatus, Braquicefalos Virucossus, Braquicefalos Anurugnatus, não, Anu, Aurogatus, desculpe, perdão, Braquicefalos Olivacius, Braquicefalos Quirirenses, Braquicefalos Maria Tereza são os nomes científicos de sapos do sul do Brasil, recém classificados pelos biólogos. Esses sapos podem ter um centímetro e se originam a partir de um ancestral em comum. Como vivem separados em topos de montanhas ou em áreas muito reduzidas, essas populações de sapos acabaram se tornando diferentes. Folha de São Paulo, 17 de novembro de 2015, adaptada. Todos os sapos citados no texto pertencem A. A mesma espécie e a nove gêneros diferentes. B. Ao mesmo gênero e a nove espécies diferentes. C. A mesma família e a nove classes diferentes. D. A mesma ordem e filos diferentes. Ou E. Ao mesmo reino mas com domínios diferentes. Um minutinho. Let's go! A mesma hora. A mesma hora. Obrigado. Obrigado. Então, o que é a questão P? De novo, ela quer o grupo hierárquico mais limitante desta vez. Brachycephalus pernix, Brachycephalus boticário, Brachycephalus fuscolineatus. São todas espécies diferentes. Porque você vê que não é o mesmo nome. Então já é uma espécie diferente. E já que está no binomial, se os dois nomes e uma é diferente, são espécies diferentes. Se tivesse três, aí seria uma subespécie. E com subespécie é a mesma espécie, mas só uma subespécie diferente. No caso são binomial, gênero e epíteto específico. O epíteto específico muda. Então, são espécies diferentes. Mas se está o mesmo gênero, a questão lá está dada. São todos do mesmo gênero. E a única alternativa que diz que são todos do mesmo gênero é a B. Essa aqui não tem nem o que ficar vendo A, mesmo rei, meu nome. É o mesmo gênero. Eu mostrei lá a anatomia das... Ou a anatomia da nomenclatura das espécies, né? O gênero vem primeiro. Melhor, aqui. O gênero vem primeiro. E uma coisa interessante, né? Brachycephalus. Céphalus, cabeça. Brachy, aí vem de brachia, de... Esqueci agora, mas vocês podem pesquisar por aí. E tem muitos cachorros também, que são chamados de brachycephalus. O Pug, o... O Bulldog francês, né? Eles têm uma cabeça chamada brachycephalica, que é uma cabeça achatada. Que os sapos têm isso, né? Então, o brachycephalo combina exatamente com os sapos. E Verocossus, porque tem verrugas, provavelmente. É... Maria Tereza. Maria Terezai, né? É... Homenagem a Maria Tereza. Todos esses nomes, eles têm um sentido. E saber a etimologia das palavras é muito interessante. Principalmente no nome de espécies. Enfim, vamos pra próxima. Opa. Será que foi? Foi. Aí. Lobos da espécie... Ah. Essa questão aqui, ela vai ser a mais difícil. E eu vou dar um minuto e cinco segundos agora. É... Mas é uma espécie muito mais complexa do que as outras. Vamos lá. Enem e NEP 2013. Lobos da espécie Canislaicon, do leste dos Estados Unidos, estão intercruzando com coiotes. Canislatras. Além disso, indivíduos pertencentes na borda do oeste, na borda oeste da área de distribuição de Canislaicon, estão se acasalando também com lobos cinzentos, Canislupus. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Scientific American Brazil. Brasil. Rio de Janeiro. Ano 2. 2011. Adaptado. Os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie, composto por Ernest Meyer em 1942, e ainda muito utilizado hoje em dia, esse fato não se confirma. Por quê? A. Porque esses animais são morfologicamente muito semelhantes. B. Porque o fluxo gênico entre essas populações é mantido. C. Porque apresentam nichos ecológicos muito parecidos. D. Todos têm um papel ancestral, todos têm um ancestral em comum. E. Ou E. Pertencem ao mesmo gênero. Vamos lá. 1 minuto e 5 segundos. C. Porque? OK. 1 minuto e 5 segundos. 1 minuto e 5 segundos. 2 minuto e 5 segundos. O chiste sobre夕ник ou 6 segundos. 5 minutos. Obrigado. Já deu o tempo. E vamos quebrar essa questão em pedacinhos. Primeiro, o que ela quer? Ela quer o porquê de o conceito de espécie, de Ernest Meyer, não caber nessa situação. Lembra que eu tinha começado a aula falando sobre esse conceito, que são espécies, são populações de indivíduos que fazem um interclusamento e os seus descendentes são férteis? Então, canes laicon, canes latrans e canes lupus, todos estão se intercruzando nesse contexto e dando descendentes férteis. Então, esses animais são morfologicamente muito semelhantes? O conceito de Ernest Meyer não fala que as espécies têm que ser totalmente distintas morfologicamente de outras espécies. Não diz que se tem um lagarto aqui e outro é muito parecido, mas que no outro lado do mundo, ah, não, são minha espécie, porque são muito parecidos. Não, ele não comenta sobre serem morfologicamente semelhantes. Então, tá errado. Não é isso que torna esse contexto obsoleto nessa situação. Seria a C, que diz que apresentam nichos ecológicos muito parecidos? Eles não têm nichos muito parecidos, pra comer de conversa, né? Coyotes vivem de uma maneira muito diferente que lobos. E, pelo menos, desses lobos canes laicon, também vivem de uma forma bem diferente dos lobos cinzentos. Então, não é um nicho. E, mesmo se fosse, o conceito de Ernest Meyer não comenta que o nicho tem que ser o... Que o nicho de espécies semelhantes não pode ser o mesmo. Até porque o nicho... Eu posso ter o mesmo nicho pra duas espécies diferentes, só que em locais diferentes. Seria, então, porque todos têm uma ancestral em comum? Todos nós temos uma ancestral em comum. E isso não desqualifica o conceito de Ernest Meyer pra espécie. E tem pra mesmo gênero. Poxa, só porque eles são do mesmo gênero, quer dizer que agora o conceito foi quebrado? Não. A resposta é B, porque tem fluxo gênico entre populações de espécies diferentes. É isso que faz com que o conceito de Ernest Meyer se torne obsoleto pra essa situação. Porque se eu tenho três espécies distintas, com nichos de cológios diferentes, com características morfológicas diferentes, e que fazem o intercruzamento, e com descendentes férteis, o conceito de espécie de Ernest Meyer se torna obsoleto. Agora, o que é fluxo gênico? Vamos falar sobre isso, falando sobre a evolução, que vai ser a próxima área que eu vou abordar. Mas fluxo gênico é mais ou menos assim. Os coiotes só cruzam entre si, e eles ficam lá normal. Só que, às vezes, um coiote pode cruzar com um lobo. E aí, vai criar um loboiote. Que esse loboiote pode também se cruzar com outros lobos e com outros coiotes. Só que, mesmo assim, eles têm diferenças morfológicas, comportamentais e genéticas o suficiente pra eu dizer que são espécies diferentes. É meio complexo. Por que que são subespécies, então? Então, é debatido isso, dentro da comunidade científica. Mas, o Enem, ele não vai dizer qual é o verdadeiro conceito de espécie. Não. Ele vai dizer, de acordo com esse conceito aqui, isso aqui tá certo? Ou, de acordo com esse conceito, isso aqui tá errado? É mais ou menos isso. Eles não vão obrigar você, aluno, a dar um conceito definitivo. Coisa que nem cientistas com doutorado, pós-doutorado e tudo mais conseguiram fazer. E convencer os outros cientistas disso também. Então, a próxima aula, ela vai falar mais sobre evolução. E é um assunto que eu sou apaixonado e vai fazer tudo... Tudo o que eu tô falando aqui em taxonomia vai fazer mais sentido com evolução. Tudo faz mais sentido com evolução na biologia, quase. E depois eu vou falar sobre ecologia. Então... É uma pena ter que acabar agora, mas... Tchau, gente. Até a próxima aula. Até a próxima semana. Adeus. Tchau, gente.